Olá, boa noite, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O jornal britânico Financial Times reuniu hoje em Nova York o presidente Michel Temer e ministros em um seminário sobre a economia brasileira. A retomada do crescimento, queda dos juros, da inflação e a reformulação de leis para licitações e concessões foram os avanços apresentados para um grupo de investidores estrangeiros. A nossa correspondente Paola de Horti acompanhou. O ministro-chefe da Secretaria-Geral Moreira Franco destacou o programa de parcerias de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, mudando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente. Obrigou-se que toda a documentação fosse publicada não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso ao mesmo tempo às informações mais abertas. Definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão. E, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência. O presidente do Banco Central mencionou a queda da inflação e a criação de empregos. Nós já temos criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados. E a produção, 0,8%, está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. Hoje, o Brasil foi o destaque da edição do jornal Financial Times. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. No evento promovido pelo jornal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as reformas fiscais no Brasil, como o limite dos gastos públicos e a modernização da legislação trabalhista. Ele também falou sobre a expectativa de crescer 3% em 2017 e confirmou sua convicção de que as reformas propostas pelo governo serão aprovadas pelo Congresso. Um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação. E no final do dia isso é um benefício para todos. Nós já estamos vendo os resultados desses esforços. Temos evidência que tem um crescimento que já está acontecendo no Brasil. Esperamos o PIB que cresça a mais ou menos 3% a partir do quarto trimestre de 2016 ao quarto trimestre de 2017. Durante o evento, o presidente Michel Temer garantiu aos participantes que o Brasil é um país seguro para investir. As senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador. Temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. O Brasil acumula, ao longo do tempo, características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. O presidente também falou sobre concessões. Já tiveram ocasião de conhecer em maior detalhe nosso abrangente programa de concessões e privatizações. Nós aprendemos que o Estado não pode fazer tudo. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. Nós acolhemos, naturalmente, de braços abertos, todos os que quiserem ir ao Brasil para ampliar nossa infraestrutura, nossa economia, gerar empregos. Ainda em Nova Iorque, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à agência de notícias Reuters. Michel Temer falou sobre a abertura da exploração do pré-sal para outras companhias petrolíferas, além da Petrobras. Quando nós assumimos o governo, e eu desde então, eu era vice-presidente ainda, eu sentia nitidamente que não tinha muita razão para fazer essa exigência à Petrobras, ou seja, ela participar de todo e qualquer empreendimento referente ao pré-sal. O que é que nós fizemos? Nós levamos adiante um projeto que eliminou essa exigência, ou seja, a Petrobras, se quiser, ela entra no empreendimento. Se não quiser, não entra. E esse se quiser, significa também fazendo parceria em consórcios, em grupos empresariais. E no Brasil, o governo federal anunciou que o cartão reforma vai priorizar municípios atingidos por enchentes. O programa oferece um benefício para que famílias de baixa renda possam melhorar as condições das moradias. O cartão reforma vai liberar até o fim do ano mais de 500 milhões de reais. Lixar, aplicar massa corrida, pintar as paredes. Esta estudante de apenas 24 anos é de família humilde e arregaçou as mangas para construir a casa onde mora. Hoje, ela ensina o que aprendeu na internet. Paloma participou do lançamento do cartão reforma e acredita que o novo programa do governo federal pode melhorar a vida de muitas famílias. As famílias carentes, a população carente do Brasil, ela não tem recurso para comprar realmente, para pagar, para ter mesmo o seu material de construção. Então, com esse benefício, já seria um ganho de material. E agora, com o Faça Você Mesmo, a gente pode melhorar um pouco mais a nossa casa. De acordo com o ministro das cidades, com o cartão reforma, o governo vai liberar, só este ano, 500 milhões de reais. Recursos para que famílias de baixa renda comprem materiais de construção para reformar, ampliar ou terminar de construir a casa própria. Todos nós sabemos do que significa, quando olhamos o relógio, terminamos aqui o nosso expediente, a satisfação de voltar para casa, ao encontro de sua família. Mas quantos milhões de brasileiros voltam a uma casa que não tem o banheiro, ou que está faltando a porta em lugares fundamentais, ou que está preocupado à noite se a chuva vai derrubar o telhado. E são brasileiros que investiram muitos anos de seu suor para construir aquela instalaçãozinha, enquanto outros brasileiros que não tinham acesso recebem um empreendimento novo do Minha Casa Minha Vida. Isso procura equilibrar também nessa relação humana um pouco da compreensão daqueles que não tinham e receberam e daqueles que de alguma forma investiram e não tinham a mão do Estado. Neste primeiro momento serão beneficiados municípios que foram atingidos por enchentes. Mas a meta do governo federal é atender mais de 100 mil famílias em todo o Brasil ainda este ano. Nessa primeira fase nós vamos atender os estados que foram atingidos por calamidade pública. Esse ano são quatro estados da federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado utilizar esses quatro estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, em 30 a 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao cartão reforma. Para participar do programa, as famílias precisam ter renda bruta mensal de até R$ 2.811, possuir apenas um imóvel e morar nele. O valor máximo de um único benefício é de pouco mais de R$ 8 mil. Cada família pode pedir mais de um benefício. O programa foi todo concebido dentro de modernas ferramentas de tecnologia de informática que visa dar uma maior transparência e um controle do programa. Ele melhora a comunicação com os beneficiários, ele propicia uma maior racionalização dos custos, uma maior agilidade e segurança do processo. Nós ficamos por aqui, uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho